Você me diz até seu mestre de amor E me remete ao filme que vem lá no sul E se quiser você, eu quero A obra do Djavan é até brincadeira, no bom sentido, né? É um dos bons compositores do mundo pra mim. É um cara muito criativo, muito inventivo, melódico. Impressionante, como todo mundo da plateia cantou as músicas dele todo, né? Então eu sou muito grato de ter conhecido a obra do Djavan Desde há muitos anos, de desejo de Djavan Todo aquele sucesso sempre Você que também foi uma pessoa muito generosa De ter participado aí do meu disco novo Cantando um canto de fada, né? Música que eu fiz pra minha filha Muito obrigado, te chamo de coração Você é um craque da música popular brasileira Como compositor, cantor, como músico Te admiro demais, um grande beijo pra você! Aplausos 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 Aplausos